Oi, eu sou a Tita e hoje eu vou mostrar pra vocês as 5 fotos da chute de aquário que eu fiz em fevereiro do Projeto Zodíaco. Quando a gente chegou... Esse é o sinal da escola que tem aqui na frente. É tipo Silent Hill. Sempre penso em Silent Hill. Bom, quem ainda não sabe sobre o que é o Projeto Zodíaco, é só clicar no link que provavelmente ou vai aparecer aqui em cima, mas eu também vou deixar o link aí na descrição. É um projeto pessoal meu, que eu estou fotografando um signo por mês, no ano de 2016, que é mais pra explorar minha criatividade, pra eu não ficar parada nos meus projetos pessoais, pra eu conhecer mais gente, fazer um networking básico e socializar um pouco mais, porque eu sou meio difícil, assim, de socializar. Então eu criei esse objetivo em 2016 pra que eu possa compartilhar mais o meu trabalho com as pessoas, obviamente ganhar mais trabalhos pra fazer e conhecer pessoas desse meio e pessoas que gostam também do meio fotográfico. O primeiro signo que eu escolhi pra fotografar foi o signo de aquário e acabou sendo que tudo perfeito, assim, tudo correu muito bem. Porque eu já tinha essa ideia no final do ano, de 2015, e em fevereiro, assim, no fim de semana, acho que foi uma semana antes, a gente tava indo pra praia, meus amigos e uma amiga minha tava indo junto, e eu pensei, poxa, eu poderia fotografar o signo de aquário agora e aproveitar que a gente tá indo pra praia. Eu conversei com ela, ela topou, achou super legal, o pessoal que tava indo com a gente também achou super legal, e eu falei, então beleza, vamos tentar fazer. E aí meu namorado até falou, ah, tem uma ilha e tal, e é super deserta, e pode ser que ajude e não tem muita gente lá. Falei, bom, perfeito. Antes de toda a chute dos signos que eu tô fazendo, que dá mais ou menos um mês, assim, de pesquisa, eu faço um mood board, que é onde eu uno todas as referências que eu tenho na internet. Eu uso o aplicativo do Pinterest, não sei se vocês conhecem, mas é muito legal pra você buscar referências fotográficas. Eu sempre faço álbuns com todas as referências, então eu tenho lá um álbum pra cada signo. Se você quiser me seguir lá, o meu link, vou deixar aí embaixo, vou colocar aqui pra vocês me procurarem. A maioria dos meus álbuns, assim, são secretos, porque obviamente as minhas referências são as minhas ideias, então é difícil você dividir essas ideias antes de colocar em prática, então eles ficam secretos. Então essa chute, eu busquei algumas referências no Pinterest, tinha já pensado em algumas coisas, óbvio que as minhas influências também ajudam muito. Esse em específico, eu tinha pensado muito na Galadriel, do Senhor dos Anéis, que é um dos filmes que eu mais gosto, um dos livros que eu mais gosto, uma história que eu mais gosto, um dos universos que eu mais gosto. Sou muito fã de Senhor dos Anéis. E a Galadriel é a minha personagem preferida. Eu busquei muita referência naquela cena onde ela tem o jarro de água que ela coloca no recipiente pro Frodo olhar, né, o futuro dele e tudo mais. Aquela cena me ajudou muito, assim, em criar, né, o ambiente, a cena, o clima das minhas fotos pra aquário. Então vamos... eu vou mostrando pra vocês as fotos, são cinco fotos, e aí eu vou comentando em cima delas, porque senão eu fico falando e sem vocês visualizarem a foto é mais complicado. Então o meu computador tá aqui na frente, então eu vou olhando aqui, vocês vão ver a imagem aí, ou pequenininha aqui, ou aqui, não sei. A próxima foto que eu postei foi essa da água, que ela tá dentro do mar mesmo, que foi bem complicado, porque aí a gente não tem como fazer nada muito proposital, meio que as ondas, né, que criam todo o fluxo da fotografia. Eu sabia que eu queria ela segurando o jarro de alguma forma, a gente até fez algumas fotos com ela jogando a água do jarro, mas como as ondas estavam vindo muito fortes, era bem difícil você sincronizar tudo, então eu pedi pra ela segurar só o jarro. O vento tava bem forte, então os véus que tão no rosto dela voavam muito. Você pode ver que o véu que tá ali na mão dela, ele tava atrás dela, então ele veio meio que dançando pra frente, e voou mesmo pra frente da câmera, que é onde você vê todo o véu esticado, assim. Só que acabou dando esse movimento que eu achei incrível, gostei muito, é uma das fotos preferidas, assim, acho que de todo mundo. Então eu gostei desse movimento que a própria onda criou, né, não foi proposital, foi realmente inesperado. Eu falei, bom, alguma coisa vai sair daí, com toda essa dança de véus, e acabou dando essa foto, deu várias, óbvio, deram várias fotos. Mas essa em especial foi a melhor, assim, eu acho. Você pode ver também que ela tá bem alinhada naquela regra de três que eu falei pra vocês, né, daquele joguinho da velha. Ela tá certinha ali, seu olho também, ele começa daqui de baixo, né, do véu, e vai subindo até o rosto dela. Eu adoro essa sombra, né, nos olhos dela, por trás do véu, né, que a gente não consegue ver direito se ela tá com o olho aberto, se ela tá com o olho fechado. Acho que quem olha e não entende muito, assim, de edição de fotografia, porque eu não tenho uma pessoa que retoque as minhas fotos, nem nada, sou eu mesma que faço. Nesse caso aqui, não é pelo fato de ser preto e branco que não tem retoque, tem sim. E tem também muito Lightroom, que é o programa que eu uso pra melhorar a iluminação e tudo mais. Então, não é só mexer em curvas, agora vou falar bem tecnicamente, em curvas, em levels, é você realmente pintar a sombra e a parte de iluminada mesmo, sabe? A iluminação e a sombra. Eu pego lá o brush no Photoshop e vou pintando as sombras pra dar mais destaque, pra dar mais textura, pra não ficar aquele negócio sem camadas, sabe? Ficar tudo muito flat, assim, muito liso, assim, fica horrível, né? Então, tem todo um trabalho em cada foto. Às vezes demora um pouco pra eu entregar uma foto, mas é porque eu estou editando ela em especial, né? Então, é um trabalho bem complicado, não é só tipo, ah, vou ficar automático, não. Eu pinto direitinho, é todo esse véu, assim, no rosto dela. Você pode ver que a parte branca, né, a parte mais iluminada, eu dei um destaque ali. Fui eu que puxei esse branco, fui eu que puxei mais o escuro dos olhos dela. Fui eu que dei essa diferença de camadas ali na parte da saia dela. Pra você ver que tem dobras, pra você ver que tem essa dança do tecido, né? Porque senão fica tudo flat e não tem dimensão nenhuma, né? Então, não é só tirar foto e tá tudo lindo e maravilhoso. Tem que dar uma melhora. Às vezes, acontece de você tirar a foto e tudo estar perfeito. Acontece. Mas é muito difícil. Então, cada foto precisa de um trabalho, né? No meu caso, eu gosto muito de foto com textura. Então, eu coloco um grain, né, que é aquele granulado. Eu gosto dessa cara de analógico, de antigo. Então, eu tenho todo um processo em cima da foto, não é só tirar a foto. Então, é um trabalho a mais que eu tenho. E, às vezes, isso, lógico, vai fazer diferença no preço, mas também vai fazer diferença no resultado.